Te quero, te espero Não, não vai passar O amor não falta estar Você pensa em mim, eu penso em você Eu tento dormir, você tenta esquecer No norte do céu ninho, meu andar caminho Deixo o óbvio, faço os meus pés no chão Sou mais uma multidão Sou mais uma multidão Sou mais uma multidão Sou mais uma multidão Sou mais uma Eu sou mais uma